Desta vez está confirmado e não há dúvidas. A Realme anunciou o lançamento do Watch 3 Pro um dia antes do evento da Apple onde vão ser apresentados os novos Apple Watch Series 8 e os novos iPhones 14. E neste vídeo vou-te mostrar todas as especificações confirmadas deste novo smartwatch. Foi há muito pouco tempo que a Realme lançou o Watch 3, um smartwatch super barato e com muitas funcionalidades e com aquele preço que a Realme já nos habituou. Relativamente ao Watch 3 Pro, no que diz respeito ao ecrã, o mesmo terá tecnologia AMOLED com 1.78 polegadas, taxa de atualização de 60 Hz e ainda um brilho máximo de 500 nits o que é sem dúvida excelente para um equipamento destes. Ou seja, o ecrã do Watch 3 Pro ainda vai ser bastante superior ao do Watch 2 Pro que ainda tem um ecrã com tecnologia LCD e com tamanho de 1.75 polegadas. Podemos também contar com um GPS integrado, que é um diferencial relativamente à versão Watch 3 normal e basicamente é esta questão do GPS que define as versões normais das versões Pro. Infelizmente ainda não está confirmado se este Watch 3 Pro trará um módulo de NFC integrado para pagamentos contactless, teremos mesmo que aguardar pelo lançamento. À semelhança do Watch 3, esta versão Pro deverá vir com um microfone alto e falante integrados no próprio relógio para conseguirmos atender e efetuar chamadas telefónicas no próprio smartwatch, algo que muitos procuram. O mesmo vem com um sensor que mede os batimentos cardíacos, sensor de SPA2 para medir os níveis de oxigenação no sangue, além de muitos outros recursos de saúde, como por exemplo monitorizador de sono, controle de respiração e de stress, controle do ciclo menstrual e claro, o mesmo vai conseguir receber todas as notificações de todas as aplicações que vocês tiverem instaladas no vosso smartphone. Como eu já mencionei, a Realme é das marcas que consegue oferecer das melhores relações qualidade-preço ao custo-benefício e o Watch 3 Pro não vai ser exceção. Ainda há uns dias reparei que o Watch 2 Pro estava a 74,99€ no site oficial e agora está com 15% de desconto por 59,99€. E acredito que seja para preparar o lançamento do Watch 3 Pro. Já o Watch 3 normal está à venda no site oficial por 69,99€, por isso eu acredito que o Watch 3 Pro irá custar 74,99€ ou então na pior das hipóteses 79,99€. Mas tal como eu disse é só um palpite, mas acredito que não fujam muito destes valores. Infelizmente ainda não há mais informações confirmadas sobre este smartwatch, mas vai ser já no próximo dia 6 de setembro, ou seja, um dia antes do evento da Apple, que a Realme vai apresentar este smartwatch e outros produtos e aí vamos ficar a saber ao certo o seu preço e a sua disponibilidade. Por isso é só ficares aqui atento ao canal que assim que eu tiver novidades vais ser o primeiro a saber. E tu, estás a pensar em comprar este smartwatch? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo e se gostaste já sabes deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida é só deixares aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.